Olá, muito bom dia pra você, a todos que acompanham o nosso Tribuna Notícias 1ª edição. Nós abrimos o nosso telejornal de hoje, direto aqui da região sul do Espírito Santo, Mimoso do Sul, a cidade devastada pela chuva, devastada pela lama. Por aqui, as pessoas, Jorge, Bruna e amigos de casa, conseguem se locomover apenas com motos e caminhonetes. Aqui desse outro lado, veja só, aqui era a praça da cidade. Vamos chegar aqui nesse ponto, veja só, só carro alto consegue passar, apenas caminhonetes conseguem transitar aqui por Mimoso do Sul. Veja só, a cada passo que a gente dá aqui em Mimoso do Sul, é uma imagem impressionante. Vem aqui, por favor, Alex, mostra pra gente ali em cima, ali como é a praça. Era a praça do município, onde funcionavam quiosques de lanches, de açaí. Veja só, onde mato, entulho, rolo de fio foram parar, em cima desses quiosques. E aqui, se a gente andar, veja só, ainda há muita lama. Veja aqui, olha só, olha aqui o meu pé. Ainda há muita lama, ou seja, as autoridades, os voluntários, ainda vão ter muito trabalho pela frente. Vamos andando mais aqui à frente, nessa avenida principal aqui, que contorna a praça do bairro. Olha só, esse cenário aqui, Jorge, você que esteve aqui também, você tem noção do que é estar vendo isso aqui de perto. Pode falar, meu amigo. Pois é, a gente vê aí que em muitos comércios, essa era a imagem, Bruna, que a gente via, muitos comércios, ainda, os comerciantes nem foram contabilizar esses prejuízos. Meu Deus. Porque, claro, perderam tudo, mas muitos estão de portas fechadas. E, Douglas, você está numa região aí onde eu não passei. Você tem como detalhar pra gente? Olha só, Jorge, aqui, por exemplo, como você estava falando do comércio, funciona uma bicicletaria, né? E veja aqui, como ainda não tem água, as pessoas precisam limpar com o rodo, com a vassoura. E veja aqui onde eu estou, por exemplo, olha só, a dificuldade que a gente tem pra poder... Espera aí, pra poder chegar até aqui. Gente, dá licença, olha aqui, dá licença, a gente está ao vivo aqui na TV Tribuna. Cuidado aqui, Alex, vem cá, dá a mão aqui. Deixa eu te ajudar, porque é difícil. Veja aqui, ó, o pessoal está limpando aqui a bicicletaria. A gente não vai avançar muito pra não sujar. Olha ali, a água foi até ali em cima? Foi no segundo andar. Foi até o segundo andar? É do outro prédio em cima, da casa em cima. Ou seja, essa loja de vocês aqui virou uma verdadeira caixa d'água. Sim, caixa d'água. E vai dar pra recuperar o que vocês têm aqui? Só as borrachas, pneu, como já é uma coisa que o resto... Olha só, mostra aqui, Alex, olha só as bicicletas aqui, Jorge, Bruna, amigos de casa. Aqui ainda acho que dá pra limpar e dar um jeito, né? É, mas não fica perfeito, né? O produto de boa qualidade já fica, mas perde um pouco da qualidade. Meu Deus do céu, e como é que vai fazer pra reconstruir tudo? Só Deus quem sabe, tá? Estamos vivos, vamos ver o que a gente faz pra frente. Eu estava mais próximo lá da entrada do centro e o pessoal estava comentando que a água está chegando aos poucos. Aqui não chegou ainda? Ainda não, por enquanto não. Ainda não, né? Pois é. E a gente começa, inclusive, Jorge e amigos de casa... Obrigado, Virmão. Bom, Deus te abençoe, que dê tudo certo aí. Amém. Vai dar certo. Já deu, já deu certo. Estamos vivos, né? Só do senhor estar vivo, de estar tendo força pra estar aqui limpando junto com a sua família... Deixa aqueles que foram, né? Triste, muito triste. Deus abençoe, tá, irmão? Tudo de bom pro senhor, tá? Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não, mesmo a gente estando aqui trabalhando... Vendo essa situação de perto... Ai, opa, peraí. Pode falar, Jorge, por favor. O último boletim, divulgado agora há pouco pela Defesa Civil, mostra que choveu menos de um milímetro em Mimoso do Sul. A chuva, ela vem parando em todo o estado, né? E vem diminuindo na quantidade de milímetros. Mas o que a gente tá vendo aí onde você tá, é uma pista completamente cheia de lama. Completamente. Mesmo não chovendo tanto assim, um milímetro que registrou, ainda tem muita água aí pela cidade, né? É. Ô, Jorge, o grande lance é o seguinte, meu irmão. Não tá chovendo com muita intensidade. Mas a todo momento cai um pouquinho de chuva, uma garoa de água. Então, assim, acaba encharcando. Sem falar que eu consultei alguns especialistas, inclusive eu li hoje isso no jornal A Tribuna, especialistas dizendo que ainda, lamentavelmente, existe a possibilidade de acontecer deslizamentos de terra, porque o volume de água foi tão grande, foi tanta água que veio pra essa região, que o solo ainda continua encharcado em alguns locais altos. Então, isso pode acontecer. Sem falar que a chuva parou de cair fortemente, mas o solo ainda tá encharcado e, hora ou outra, acaba caindo um pouco de água aqui na cidade de Mimoso do Sul. Quando nós chegamos aqui hoje, por volta de umas 10, 10 e meia da manhã, vamos andando aqui, né, pô? De umas 10, 10 e meia da manhã, tava chovendo aqui. Importante dizer também que nem todo mundo que vem até Mimoso do Sul consegue entrar no município. Existe uma barreira lá na entrada, porque senão a cidade para, já tá parada com os poucos veículos que estão aqui dando apoio. Se começa a entrar muito carro na cidade, a cidade trava como tem travado em algumas situações. Veja aqui, Jorge, a situação desse estabelecimento comercial, parecia que era um bar completamente destruído. Olha aquela senhora lá de cima, olha só essa imagem, tirando lama lá do alto daquela casa. Olha isso, uma imagem impressionante. E ali, olha só, quantos móveis, tudo destruído aqui na rua. Eu continuo aqui em Mimoso, Jorge, qualquer novidade, e a hora que você quiser, é só me chamar, você e a Bruna, que eu tô aqui à disposição, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.